Receita de hoje, que receita top pessoal! Receita de hoje é corn dog, é hot dog coreano que fica uma delícia e vocês vão se apaixonar Vocês nunca mais vão querer comer do jeito tradicional, porque assim é muito top Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa Eu sou o João Pedro e como vocês já viram, a receita de hoje é corn dog, é hot dog coreano Que fica uma delícia, salsicha, queijo, bom, tudo não é bom na hora? Maravilhoso! A gente ama salsicha né? Muito! Muito, então a receita é perfeita pessoal! Então sem nenhuma enrolação, porque tu ativou o sino, deu like, comentou, compartilhou Morzinho, mostra aqui no bol pra gente começar a fazer essa receita Na tigela a gente coloca uma xícara de leite que é 200ml, tá bom? Vamos devagarinho que o bolho é pequeno Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de chá de sal Um ovo Mistura muito bem aqui com o fuê Misturou bem pessoal, é muito simples de fazer A gente pega uma peneira e duas xícaras de farinha de trigo Lembrando sempre que a minha xícara é de 200ml, tá bom? Coloca tudo aqui E daí é só dar aquela peneiradinha, tá bom? Aquela peneiradinha básica pra sair todos os gruminhos, sair das pelotinhas, tá? Já está peneirado, agora é só misturar muito bem aqui Vai mexendo, vai mexendo que dá tudo certo Está pronta a nossa massa pessoal, e o ponto é esse A massa não pode ficar muito mole, senão vai ficar aquele cachorro quente transparente Vai ficar só a salsicha, bem dizendo, né? Então tem que ficar bem grossinha, tá bom? Nesse ponto tá ideal Agora a gente coloca uma colher de sopa de fermento químico ou fermento de bolo, tá? Coloca aqui, vira e mistura Só cuidado com a bagunça, né amor? Por favor, né? Chegou a soltar até no avental O outro bolo tá ocupado fazendo outra receita, então a gente tem que apelar pro pequenininho Não tem problema Misturou bem, a massa já está pronta Agora a gente vai fazer a outra parte Bom pessoal, aqui a gente tem salsicha, a gente não sabe a quantia que vai render Mas a gente pegou sete salsichas, não é amor? Aham É só cravar o palito aqui, ó E eu vou cravar mais ou menos até o final Só não pode sair pra fora a salsicha, né? Aqui, ó E eu vou deixar só uma pontinha sobrando Eu quebrei o palitinho, o espetinho, deixo o rastro no meio, tá bom? Pra fazer dois, daí vocês escolhem Acho que foi seis salsichas que a gente pegou Seis salsichas? Bah, tô bem de conta, hein, mãe? Tá bom, tô show de conta aqui E agora queijo, pessoal Queijo é o que o seu coração mandar Eu vou colocar duas fatias de queijo Porque quem não ama queijo, né, mãe? Não tem como não amar Não tem como não amar Verdade, verdade verdadeira também Coloca aqui e aperta bem assim, ó A fatia de queijo Pra grudar aqui na salsicha, tá? Apertou bem assim, ó, com bastante queijo A gente reserva daqui, ó E aqui a massa a gente colocou num caneco Tem que colocar num caneco alto, tá bom? E é só mergulhar nosso hot dog aqui, ó Isso é muito satisfatório, né, mãe? É muito, mãe Pega uma colher, qualquer colher assim Só pra cobrir a massa aqui em cima, ó Se for o curto, né? O copo E daí, ó, tá pronto É só levantar E olha só que delícia, pessoal Retira o caneco daqui Farinha panko, pessoal Essa farinha panko a gente fez em casa Se vocês querem aprender E é só comentar que eu quero, né, mãe? Aham E a gente vai ensinar vocês Vou largar a colherinha que é melhor, ó E só passar farinha panko Já passei farinha panko em todos os lados Agora a gente vai levar pra fritar O óleo já está quente, pessoal Tem que colocar numa frigideira Pra caber assim, ó E daí é só colocar e fritar de lado O óleo não muito quente, tá bom? Pra fritar bem por dentro E daí é colocando um pouquinho assim Pode virar também Não tem problema Bom, pessoal E aqui já está pronto Fritou bem todos os lados Agora eu vou tirar pra escorrer Muito cuidado Que eu botei muito óleo Até na minha frigideira Pra não virar, tá bom? Se cai aqui Tá feita a lambança, né, mãe? E a queimada, né? E a queimada mesmo Porque isso aqui está pelando o decante Mas deixa escorrer um pouquinho assim E a gente coloca em uma peneira Um recipiente com papel ou toalha Eu prefiro a peneira Porque o óleo sai todo pra baixo, tá bom? E agora, pessoal A gente vai fritar tudo E depois a gente mostra tudo pronto Pessoal, está pronto O nosso hot dog coreano E olha só que delícia E eu vou colocar um molhinho verde aqui em cima Olha só, amorzinho Que delícia Pra dar aquela caprichada E eu tenho o meu aqui na mão, né, amorzinho? E esse daqui vocês vão ter que vir comigo Pra mim comer essa delícia Mas olha só que top Colocar um pouquinho de molho verde Olha Esse molho verde eu vou postar só no vídeo curto, pessoal Mas vai ficar uma delícia Que vocês vão se apaixonar Façam nessa casa E me peçam um link aqui Ou me lembre de deixar no comentário fixado, tá bom? Colocar mais um pouquinho de molho verde aqui Porque ficou muito bom esse molho E agora aquela bocadinha Será que ficou bem que ajuda? Meu Deus Eu tenho que passar essa vontade aqui Que delícia, pessoal Ficou muito bom Mais molhinho aqui Verde que ficou muito top Só que antes eu dar essa bocadinha aqui Já vou me despedir de vocês Ficou muito top E vocês têm que fazer na casa de vocês Então chega de lenga-lenga Muito obrigado pela presença E paciência de todos em mais esse vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Hum Tchau 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 Tchau